Pena que vocês terminaram, achei que ia durar pra sempre, tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do futebol. Boa tarde pra você, Aloares, e também pra Jaqueline Mendonça. O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, sofreu um acidente na noite de ontem, na BR-153, no município de Fronteira, interior de Minas Gerais, onde ele tem um rancho. Ele saía desse local e ia em direção à cidade do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele sofreu lesões graves, mas sem o risco de morte. A equipe do músico disse que ele está bem, mas fraturou a costela e passou a noite em observação na UTI de um hospital, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista. A equipe do sertanejo disse que o cantor levará alguns pontos no braço em ferimentos causados no acidente. O cantor já estava consciente quando foi submetido a exames. A Polícia Rodoviária Federal disse que o acidente entre os veículos deixou cinco vítimas. Além de Zé Neto, outra pessoa também se machucou gravemente. As outras três tiveram ferimentos leves, entre elas, uma criança. Cristiano, dupla de Zé Neto, tranquilizou os fãs. Mas até o momento, o crânio e a coluna não foram encontrados nada, graças a Deus. Agora é só fazer umas suturas nos machucados e esperar o resultado desses exames mesmo. Mas os exames de primeiro momento, de primeiro socorro, raio-x, essas coisas, não encontrou nada de grave, nenhum sangramento interno até o momento. As causas do acidente ainda serão investigadas. Juntos, Zé Neto e Cristiano têm 13 anos de carreira e são donos de grandes sucessos. Uma das músicas mais tocadas em 2023 no Spotify foi Pátio do Poço. E no YouTube já são quase 13 bilhões de visualizações. Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha hoh Tchau Legenda Adriana Zanotto